E aí seus interioranos e suas interioranas, olha aqui Moritz H do Gerber de Interior pra fazer mais um vídeo de PES 2018, Moldo Master Liga, com Aston Villa na segunda divisão da Inglaterra e nós vamos terminar o mês de janeiro, o mês de janeiro que é composto pelas partidas contra o Nottingham Forest, Cardiff, Hull City e Wolverhampton, são essas quatro partidas que vão compor o mês de janeiro, lembrando que a partir de agora eu vou tentar fazer da seguinte forma, nem que o vídeo fique muito grande com 20 minutos, 30 minutos, mas eu vou estar, cada vídeo será composto de um mês, tá bom? Então, seja no modo Master Liga, seja no modo rumo ao estrelato, cada vídeo será composto de um mês, tá bom? Até mesmo as lives serão compostas de meses. Já se inscreve, deixa o like pra dar aquela força e bora pro jogo, temos jogo aqui agora contra o Nottingham Forest, lembrando que a gente tá aqui em quinto lugar, não tamo tão mal, mas também não tamo bem a ponto de relaxar ainda mais no jogo em casa. Bora pro jogo! É isso aí, galera! Vamos pra mais uma partida aqui na Skybat Championship, Aston Villa vs Nottingham Forest no Villa Park. O time vai quase que completo pro campo, o único desfalque é o lateral direito, o Bri, que tá muito cansado, acabei deixando ele de fora, coloquei o Bakuna, mas de resto vai com o completo, mandando no gol. Paredes, nosso volante que veio da base, o trio de ataque com o Maurício Degueda, o Messi que vocês, a galera escolheu lá no comecinho das lives pra ser o nosso jogador estrela que viesse da base e na frente Traoré. Messi, Lansbury. Olha o Traoré nas costas, olha o Traoré nas costas, Traoré, cara a cara, bateu cruzado, escanteio! Amave. Traoré, na direita, Traoré bateu no canto, nossa senhora! Cê é louco! Nossa! Bakuna. Fim de primeiro tempo, ainda bem que acabou o primeiro tempo, não vai dar cartão. Já bora pro segundo tempo, hein? Bora, galera, bora pro segundo tempo, tentar fazer um a zero, mano, pra não deixar o líder disparar. Degueda, deu um Lamape, dentro, o Dara na cabeça do Traoré, defendeu o goleiro, o rebote meu, Deus do céu! Tá valendo, hein? Murphy. Lansbury, devolveu o Murphy. Ah, e o camisa 9 não consegue! Olha o Murphy cara a cara! Murphy! Meio do banco pra fazer o a zero! Murphy, 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 Murphy! Murphy. Bola no Maurício, contra-ataque pra equipe do Aston Villa. Maurício esperando o Murphy pra área. Tentou passar no meio de dois, não deu o drible. Fim de jogo! 1x0, essencial! Essencialíssimo esse 1x0 do Aston Villa. Gol dele! Hebron Murphy, o camisa 19. Aí, ó, estamos a... Estamos longe pra porra, né, mano? Estamos a oito pontos do Sunderland. Não, estamos a sete do Sunderland e oito do Hull City, que é o líder. É isso aí, galera! É isso aí, galera! Mais uma partida, segunda aqui do nosso episódio de hoje. Cardiff City vs Aston Villa. Fora de casa. Vencemos sofrido, ralado por 1x0. Vamos ver se agora fora de casa... Normalmente fora de casa, a máquina, ela é menos apelona, né, quando você joga, no caso. Fazendo as orações ali, a equipe se reunindo, o time. Coisa biita. E bora começar a porra toda aqui. Tá valendo, Cardiff vs Aston Villa. Vem com ela, Maurício. Tem que tentar achar alguém pra tocar. Traoré. Lansbury. Maurício de novo. Tapa na frente. Amavi nas costas. Amavi ajeitou no Traoré. Liden. Maurício. Conseguiu girar. Ai, filha da mãe, ele sabia que ia girar. Fim de primeiro tempo. 0x0. Será que de novo vai ter que entrar o Murphy e resolver a porra toda? É, vamos saber. Agora, segundo tempo, rola bola. Já foi mais fácil isso aqui, hein. Nas costas, Green. Ajeitou o Maurício. Faz área o Maurício na cabeça do Liden. Não, Bri. É de primeira, ô filha da p***. Na área, na cabeça, Traoré. É, não. É mentira. Ela tava no gol. Ah, tá de palhaçada, véio. Bateu de longe. Ah, mentira. Ah, o gol que leva, mano. Ah, tá de palhaçada. Vai tomar no p***. Partiu o Messi. Ah, ele pega, claro. Partiu o Bri. Colocou na área, na cabeça. Olha lá. Olha só, bro. Gol. Gol. A Mavi. O lateral empata num bate e rebate do c*** da área. A alçada do Bri. Saiu trombando a Mavi. Bateu. Deu um tapinha por cima do goleiro pra empatar. Porra toda a Mavi. E dá tempo ainda, hein? Dá pra buscar. Vambora. Ah, vai se f***. Você aperta essa des***. Você não vai. Ah, vai tomar no c***, véio. Aí, ó. Vai tomar no c***. Ô, jogo filha da p***. Ô, inf***. Aí, ó. Caiu pra sexto nesse inf***. Ah, vai tomar no c***, véio. É, agora não vai pegar o líder. Se tivesse ganha a p*** passada, facilitava nessa bosta. Mas é f***, véio. É isso aí, galera. Como diria o filósofo, né? Desgraça a p*** é bobagem. Então nós vamos ter que pegar o Hulsiri. O líder. Tendo que ganhar de qualquer jeito, se a gente perder, fião. Aí. Aí desgraçou tudo de vez. E não tá em boa fase. Nem Messi, nem Traoré, nem Maurício. Mas... Não tem jeito. Tem que jogar, véio. Olha lá, mano. Olha lá, véio. Tá de palhaçada comigo esse time. Só pode. Não, não. Se não subir... Se não subir... Eu vou vazar dessa bosta. Boa. Vem pra cima. Cadê? Cadê? Gol abrir. Maurício. Bjarnasson. Amave. Bateu no gol. Fim de primeiro tempo. Que bela bosta, hein? Que bela bosta. A forma e a pressão do finalzinho da primeira etapa. No segundo tempo, uma atropelagem. Amave. Paredes. Procurando opções para o passe. Ô, cacete. Jogo empatado. Terceiro de um monte de chance. Será que vale a pena ir com o vinho pra cima e abrir a defesa lá atrás? Diomande. Ah, tá de palhaçada. Ô, filha da p***. Jogou a bola lá pela ponta. Lavei a batida. Olha lá, mano. Nossa, não força um rebote, véi. Falei. Ô, enfim. Difícil, hein, véi. Difícil, mano. Na moral, difícil, véi. Falei, ó. Beleza. Que é o poitavo agora. Não, se tava difícil chegar nos caras, agora ficou impossível. Onze pontos e esquece. Não chega mais nessa bosta aí. Última partida do mês. Contra o Wolverhampton. Já... Foda, hein, mano. Ô, tem que pelo menos subir pra ver se pega uma repescagem aí, mano. Uma coisa assim, véi. Tá foda, hein. É isso aí. Ver se a gente consegue, pelo menos, terminar esse mês. Não tão horrivelmente horrível, né? Quem sabe uma vitória agora pra lavar a alma. Ai, ai. Vamos lá. Rola a bola aí, equipe do Aston Villa. Olha o Messi de primeira. Galera, rebote Maurício. Bate mal pra garar essa bola aí. Mas deu um periguinho, né, mano? Olha lá. Bola pro Messi. De direita o Messi. E de esquerda o Maurício. Tipo, é... Ambos os dois chutando com as pernas erradas, né? Que burro. Messi com a direita e Maurício com a esquerda. Palhaçada da porra. Que bola. Bola no Murphy. Ah! Faz! Não! Mentira, velho! O time é uma merda. Porque você... Você vai querer gol, coca. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. Foi a dele. Nossa, que jogada. Ah, merece o gol, né, mano? Oh, que jogada. Merece o gol, velho. Chocou a bola. Merece o gol. Ah, 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 ah Bola no Murphy Na trave Você é louco Que jogada do Lensbury Que bosta, mano, de jogo Que merda Ah, é agora, mano, é agora Olha o Messi, cara a cara pra fazer Pô, aleluia, véi Nossa Nossa Gente Perdão, perdão, pai Caramba, véi Tira daí, vai brincar com a bola Ô, Laiala Fim de jogo Pelo menos Uma Vitória, não, duas, né, porque Mas ambas as vitórias de 1x0 Ridículas O que importa é os três pontos Ah, em tese, né Eu acho que ganhar bem Seria tão bom Quanto simplesmente Vencer de 1x0 Nossa, que bosta Vamos ver aqui Subimos pra quinto lugar Se tivéssemos ganho Ambos os dois jogos Que perdemos É... Iriamos pra 50 e 3 Ficaríamos 3 pontos do Sunderland E estaremos empatados Com o Hussiri Porque perdemos pro Hussiri Então o Hussiri estaria com 53 Nós também com 53 E o Sunderland com 56 É brincadeira esse time nosso aqui, cara Nós somos os príncipes da incompetência Relatório do mês É esse aqui Maurício 3 gols Messi 3 gols Amavi 1 gol Assistência Straor E Bakuna E Amavi Melhor pontuação Bakuna ali, né E Messi Em média, né Mas lembrando que o Bakuna Jogou apenas um jogo Ou dois Ou cinco É... Tá bom, galera É isso mesmo 4 vitórias E 3 derrotas Em 7 jogos no mês Lembrando que jogamos apenas 4 Que foram... A vitória contra o Nottingham Forest A derrota contra o Cardiff A derrota contra o Hussiri E essa última vitória contra o Volvs Ou o Wolverhampton, no caso Valeu Se inscreve Deixa o like Quem puder Se torne um patrocinador Do nosso canal Ah, eu não consigo me patrocinar Porque eu tô com problema Tá Eu não consigo usar cartão Cara Tem o link aí Pra você ajudar direto A gente em conta Tá bom Pode ir lá Dar o seu... Dar a sua ajuda Vai nas minhas redes sociais Tem o meu contato aí Manda um ato pra mim Fala Oh, The Guedas Sou um patrocinador anônimo Do seu canal Tá bom Vem te mandar sempre um salve pra você aqui E agradecer especialmente a você Que é um patrocinador Falou? Um abraço Fica com Deus Fui Nos vemos na próxima Até mais E aí galera Se inscreve no canal aí Certo? Aqui embaixo Valeu O time é uma merda Que você Você vai querer Vou co Falou Boa 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 Boa